E a polícia civil esclareceu a morte de uma adolescente em São Francisco do Sul. A jovem teria sido morta por outra menor em uma casa que pertence a um homem que está preso. Áudios de conversas telefônicas ajudaram a identificar os culpados. A casa localizada no bairro de Ubatuba é simples e não chama a atenção. Mas os documentos encontrados aqui pelos investigadores ajudaram a desvendar um crime bárbaro. Foi para esse endereço na cidade de São Francisco do Sul que esta jovem de 17 anos foi atraída. O convite, feito por uma amiga, era para uma festa, mas terminou em morte na madrugada do dia 2 de maio. A polícia civil não sabe exatamente quanto tempo, mas tem certeza que foi nessa casa que Letícia Vargas Borges foi torturada por horas. Uma adolescente de 17 anos confessou o crime e contou em depoimento que a jovem foi espancada aqui antes de ser arrastada por essa rua, onde lá no final recebeu dois disparos de arma de fogo. Ela ainda teve os braços e pés amarrados e o corpo foi jogado no rio. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que o dono da casa é um detento do presídio regional de Joinville, integrante de uma facção criminosa. Paulo Henrique dos Santos, de 28 anos, também conhecido como Calango, está preso por tráfico. Nesse áudio encontrado no celular de um dos envolvidos, ele demonstra preocupação pela descoberta. Detalhe, ele já estava detido quando fez a comunicação. A quebrada significa o assassinato e ao se referir a ela, Calango fala sobre a jovem Letícia Vargas. A polícia civil está convencida de que a execução foi autorizada pelo detento, mas que não tinha nenhum interesse na morte da adolescente. A motivação do crime foi outra. Nós acreditamos que a motivação do crime tenha sido em razão da vítima estar se relacionando com um traficante. Esse traficante tinha uma companheira. A companheira descobriu esse relacionamento e em razão disso resolveu matar a vítima. Em depoimento, Thiago Damaia, de 23 anos, também conhecido como Caveira, contou à polícia que o relacionamento não passou de dois encontros e que não queria que a jovem tivesse morrido. Mas, para a investigação, ele foi conivente, pois sabia que o crime iria acontecer. Thiago também está preso e responde por tráfico de drogas. Segundo a polícia, em uma rede social, a companheira dele, principal interessada na morte, já havia postado ameaças para a jovem. Ela continua sendo procurada. Até agora, seis pessoas foram responsabilizadas pelo assassinato. Entre elas, três menores de idade. Nesse áudio, uma mulher que não teve o nome revelado combina uma estratégia que ela chama de bem bolado para despistar a polícia. Não adianta a gente ficar se estressando, brigando, esquentadamente agora, tá ligado? Porque na hora de fazer, todo mundo apoiou, todo mundo não quis matar, entendeu? A gente pegou, foi, fez um bagulho legério, tá ligado? Vamos esperar, a gente não pode fazer nada, vamos esperar para ver quem vai berrar. E depois que berrar, isso daí, para a gente ver quem eles vão timar, a gente pega e faz uma bem bolada, tá ligado? O delegado, Rafael Kiara, é quem investiga o caso. Parte das provas que podem ajudar a esclarecer a ordem cronológica da morte, ainda passam por perícia. Nós ainda vamos tentar localizar a companheira desse traficante e também temos alguns celulares apreendidos que estão com o IGP para fazer a perícia.